Você partiu meu coração, ai, mas traidor não tem problema, não, não, vão pedir sua cassação, porque, porque, ai, porque cê tava no esquema, é, cê tava sim. Você partiu meu coração, congresso ladrão, peguei quinze anos de pena, não, não, mas eu derrubo essa nação, se eu contar só partir do esquema, só um pedacinho. Se a chapa levou dinheiro, o vice também levou, tudo bem, dancei primeiro, mas tu ainda não escapou, tem recursos liminares, e por mais que eu leve vaia, se eu cair, quem é que assume, já pensou Rodrigo Maia?